Você sonhou com pássaros? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Pássaros. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá Elias, boa noite. Nessa madrugada de domingo, sonhei com duas casas de taipa. Uma ao lado da outra. Duas portas fechadas. Eu seguia pelo lado e começava a dar água para os pássaros. A água cristalina. Qual o significado desse sonho? Elias, muito obrigado. Finalizo o internauta. Bom, as casas estavam com as portas fechadas, ninguém apareceu. Você seguiu na sua própria determinação. Os pássaros não eram seus, mas se eram, também não vem ao caso. O que vem ao caso é o que você tinha em mãos. Você tinha água cristalina. Então, esse sonho quer dizer que você é uma cura para aquelas pessoas que encontram você. Aquelas pessoas não receberam você e não estavam interessadas em você. Mas os pássaros que se depararam com você, mataram a sede, saciaram algo importante que precisavam. E você é uma pessoa que está se tornando assim, autoconfiante, determinado, seguro de si mesmo. Você sabe aonde quer chegar. Você sabe como se pôr no caminho. Você aí tem determinação. Você cresceu como pessoa. porque se você tem água cristalina na mão, você tem potencial. Você já fala sabiamente. Você tem uma psique voltada para a verdade. Você já está encontrando verdade. O que você representa para as pessoas que se deparam com você? Resolução de problemas. Assertividade na vida. Porque você prospecta o bem. Você ressona com gente boa. Porque você tinha água limpa, cristalina, pura na mão. Você tem conhecimento e você tem poder pessoal. Melhor que tudo isso, você tem também conhecimento verdadeiro. O que é o mais importante de tudo. E é isso que você disponibiliza por onde passa. Atualmente, as pessoas não estão interessadas no que é verdadeiro. Mas você segue na sua rota determinado e seguro do que deve fazer. Isso é que é importante. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho o link que leva você para uma página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu. Porque eu tento responder a todos mas nem sempre consigo. Eu quero que você fique feliz mesmo assim porque quando você vem para o meu canal você vem para uma frequência do bem. Uma frequência realmente cristã. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão. e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. O amor cristão não faz acepção de pessoas. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado quando você vem no meu canal buscar informações ou comentar o seu sonho. se a minha resposta não chegar no seu comentário não se preocupe pelo contrário alegre-se porque mesmo assim o amor cristão está chegando até você pode ter certeza. o meu amor este sim chega até você para trabalhar no seu astral na sua vida muito positivamente porque o meu amor é verdadeiramente cristão. Obrigado para o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.